Hoje nós estamos dando continuidade a Semana da Vida e vamos ter como palestrante o Padre Anderson que vai nos falar sobre a cultura da morte Podemos rezar juntos a oração do Espírito Santo? Pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Vinde Espírito Santo E cheis corações dos vossos lentes e acendeis o fogo do vosso amor Reemirai o vosso Espírito que tudo será criado e renovarei a face da terra Oremos Deus destruíça os corações dos vossos lentes com a luz do Espírito Santo Vazer e aquecemos claramente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, eu agradeço o convite. Então, queremos fazer só uma... Estamos na Semana da Vida aqui no Brasil, e hoje o tema a ser tratado é sobre a cultura da morte. Essa expressão foi utilizada de maneira muito apropriada pelo Papa João Paulo II. Ele escreveu uma encíclica maravilhosa, que infelizmente hoje está esquecida. Foi pouco lida e já está esquecida. A encíclica chama-se Evangelium Vitae, o Evangelho da Vida. No qual ele escreve ali um catecismo da vida. O que nós chamamos de cultura da morte? Nós chamamos de cultura da morte toda essa impostação no nosso mundo, todo este pensamento dominante que pretende construir uma nova sociedade, uma civilização que considere normal, aceitável, mas ainda desejável como um direito... Ah, melhora essa luz aqui. O aborto provocado, o suicídio assistido, a desintegração da instituição familiar, o sexo livre e a educação sexual liberal para crianças. No fundo, é isto que chamamos de cultura da morte. Aparentemente são coisas que não têm ligação, mas têm. Não dá aqui para fazermos toda um... Nesse curto espaço que nós temos, a ligação, o link entre essas ideias e vamos dizer qual é o seu objetivo. Que civilização é esta? Quem quer? Por que quer? Aqui nós só traçaremos umas pinceladas. Sobretudo sobre o tema que é mais candente e mais visível na cultura da morte, que é a questão do aborto. Seria muito interessante, eu diria mesmo necessário, que nós assistíssemos, hoje não será possível, mas que nós assistíssemos e fizéssemos assistir, sobretudo jovens em idade escolar e tantas outras pessoas, não só jovens, um filme documentário chamado O Grito Silencioso. É um vídeo feito por um médico americano chamado Dr. Nathanson. É um vídeo do começo dos anos 80, de 28 minutos, que tecnicamente, vamos dizer, não é um filme moderno, não está em uma gravação tão perfeita, mas nada se iguala a ele, por quê? Primeiro porque ele é um médico falando, mas sobretudo por causa de sua história. Ele foi um dos maiores abortistas, médicos abortistas dos Estados Unidos. até o momento em que surgiu o ultrassom. E os abortos eram realizados, como até hoje, com o ultrassom. E ele foi ver, ou seja, uma enfermeira, etc., eles foram assistir o ultrassom do aborto. Ou seja, aquilo foi muito chocante, porque eles viram, e é muito visível, o feto fugindo da agulha, que vai matá-lo. Ah, obrigado. Então, por que é importante? Não é um documentário daquele que fica só mostrando fotos e imagens de aborto. Ele atinge a nossa razão. É uma explicação de um médico que se tornou defensor da vida. Então, por que este vídeo é importante? Porque, quando nós falamos de aborto, às vezes a palavra pode ficar como que perdida no meio do vocabulário. Se fala agora também de interrupção da gravidez, direito da mulher, direito de escolha, direito do corpo, ou, como eu ouvi no ano passado, num debate sobre este tema do aborto na faculdade de direito da UF, uma das palestrantes chamou aborto de esvaziamento do útero. Ou seja, é quase como se fosse uma lavagem estomacal. Esvaziamento do útero. As palavras, às vezes, podem ser reformuladas e de tanto repetidas não sabemos o que estamos falando quando falamos de aborto. ou seja, basta repassar os métodos como são feitos. O aborto químico por injeção de sal que carboniza, vamos dizer, o feto dentro do útero da mulher, ressecando completamente o líquido aminoácido. O mais comum, que é o que, em todos os lugares onde o aborto é liberado, o mais comum é o mesmo, o despedaçamento do feto. fica restando, dependendo da gestação em que ele esteja, o crânio, que é o mais difícil de ser retirado. Existe uma injeção química que coloca, é injetado na mulher e é provocado, ou seja, calcina o feto e ele é expelido. Um aborto, o próprio corpo acaba, num processo, às vezes, de horas, ou mesmo, dependendo da mulher, de alguns dias, poucos, até que ela mesma expulse, etc, etc. Por que isto é importante? Porque, quando se fala de aborto, nós temos que saber do que estamos falando. É o assassinato de um ser inocente no ventre de sua mãe. Não existe justificativa para isso. Por mais dramáticas e traumáticas que possam ser, as causas daquela gravidez, ou as consequências de levá-la adiante, não justifica jamais o assassinato deste ser inocente. E é incrível, porque a nossa sociedade é muito hipócrita. Porque ela é radicalmente contra a pena de morte a um criminoso. E favorável ao aborto. Muitos, 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 muitos. Ou seja, por que defender um e deixar o outro? Muitos também, aqueles que, na igreja, que sabemos, somos contra, sabemos que isto não corresponde aos planos de Deus, mas existe, mesmo na igreja, um certo derrotismo. Muitos na igreja acham o seguinte, não adianta. O aborto, um dia, vai ser liberado. O matrimônio, o homossexual vai ser liberado. O gênero vai ser liberado. Não adianta. É um derrotismo. E mesmo naqueles que deveriam governar o povo de Deus, padres e bispos, uma visão derrotista. A gente só vai ter que aprender a conviver com isto. Não é assim. Não é assim. Os primeiros cristãos encontraram um mundo onde o aborto era comum. Ou seja, no direito romano, o pai podia, tinha o direito, o direito do paterfamilhas, de, no momento do nascimento, se visse que era um beber defeituoso ou débil, ele podia, ele tinha o direito de matá-lo. Ou jogá-lo às feras. Direito. O suicídio também, o assassinato das esposas, no mundo antigo também, mesmo em Roma, eles conheciam métodos anticonceptivos. Óbvio que não existia o preservativo e a pílula, mas existiam métodos um pouco barbáricos. A mulher colocava em seu vaso reprodutor lãs, tripas de animais, pedras, etc., etc., para impedir a concepção. É óbvio que isso fazia com que as mulheres tivessem doenças terríveis e mortes absurdas. Em determinado momento, do Império Romano, logo quando o cristianismo chegou, a morte de mulheres era altíssima. Isso também foi um grande atrativo à conversão das mulheres ao cristianismo. Porque a mulher, ao se fazer cristã, recebeu uma dignidade que nunca tinha visto no mundo pagão, no mundo romano. São Paulo diz aos cristãos, amai vossas mulheres, vossas esposas, como Cristo ama a sua igreja. Isso é totalmente diferente do que qualquer cultura já tinha visto. e, por isso, era muito vantajoso para as mulheres que os seus maridos se convertessem. Inclusive, então, também a conversão se deu de maneira bastante grande nesse sentido. O cristianismo encontrou este mundo onde se matava a qualquer preço. A mulher, a criança, o órfão, o fraco, o enfermo. Ou seja, quem inventou o hospital, queridos irmãos, foi a igreja. No mundo pagão, no mundo não cristão, o pobre, o fraco, o indefeso, o doente, o órfão, a viúva, ou seja, aqueles que não podem produzir nada para a sociedade, não valem para a sociedade. Eram deixadas de lado. Eram massas de miseráveis, de mendigos, etc. Foi o cristianismo, com o amor ao próximo, amai-vos como eu vos amei, fez surgir o amor ao pequeno, ao pobre, ao enfermo, ao abandonado, e fez surgir dentro da igreja vocação, ou seja, uma convocação de jovens, moças e rapazes, que se entregassem totalmente, inclusive no celibato, para cuidar deles, os religiosos. Daí surgiram os hospitais. Antes não existia isso. Pois bem, o cristianismo encontrou-se com esse mundo e transformou esse mundo. Como que nós podemos agora, diante dessa sociedade, achar que é impossível fazer com que o aborto não seja aprovado? Que a educação não respeite a dignidade da família, da vida? Este derrotismo, meus irmãos, nós temos que deixar de lado. não podemos. Seria muito interessante retomar-nos exatamente aquilo que durante muito tempo se chamou a igreja aqui na terra de igreja militante. Nós militamos por causa do reino de Deus. E queremos que o evangelho se faça cultura. Contra a cultura da morte existe a cultura da vida, a cultura da graça, a cultura de Deus, a cultura do evangelho, o evangelho que faz cultura. Tanto foi assim que este mundo pagão, quando chegou na Idade Média, o aborto quase já não existia. E o homossexualismo era algo em determinado momento as pessoas nem sabiam o que era mais. Só voltou a se tornar algo forte no Renascimento. Quando se redescobriu os autores antigos, clássicos da Roma e Grécia Antiga, exaltando o adultério, a sexualidade, o sexo livre, o homossexualismo, etc. Então volta e nós temos aqueles grandes e períodos terríveis, inclusive de papas terríveis na igreja, como Alexandre VI, um papo espanhol que teve uma vida, vamos, que vamos dizer, que fez um de seus filhos bispo, cardeal, e depois o fez casar com uma duquesa de não sei onde, etc. A corte de Alexandre VI foi tremenda, foi podre, horrível, mas Deus fez algo incrível. O neto de Alexandre VI, um papa, se tornou um grande santo, superior dos jesuítas, São Francisco de Borja, neto de um papa devasso. Deus tem isso, ele faz nascer um lírio de um charco. Bom, na ideia das pessoas que pensam assim, é impossível rebater o aborto, o aborto uma hora vai ser liberado, etc. Tem a ideia de que isso é um pensamento natural, chegou ao mundo de hoje e não tem mais como controlar isso. Mas se nós olharmos um pouco com a história recente, nós vamos perceber que até 1960 a consciência do mundo era outra. Existia uma rejeição crescente ao aborto no mundo inteiro. Antes de 1960, só três países tinham liberado aborto. A Rússia, quando em outubro de 1917 tiveram a revolução bolchevique e instalaram o comunismo na Rússia, uma das primeiras coisas que o governo comunista fez foi liberar o aborto. Consequência disso, o aborto na Rússia é liberado desde mais de 100 anos. Alguns ingênuos e outros malévros dizem, não, existem tantos abortos que é melhor liberar porque vai diminuir. A prova de que não diminui é a Rússia. Hoje, hoje, 2015, a média de abortos por mulheres russas é de 5 a 6 por mulher abortos. E todo russo conhece alguma mulher que fez mais de 30 abortos. porque se torna uma contracepção, um método contraceptivo. É mais fácil, vamos dizer assim, numa mente que já perdeu a noção da cultura da vida, do que ficar tomando remédio todo mês e fazendo sabe sei lá o que, se engravidar vai lá e aborta. o segundo país que liberou o aborto foi a Alemanha de Hitler. O nazismo. E outra, a Suécia, que implantou o socialismo. Não foi o comunismo, mas o socialismo, que é, em princípio, parecido, mas com algumas diferenças significativas. Só esses três países o modelo que está sendo implantado no mundo, obviamente não é o russo de 1917, nem o nazismo de Hitler, é o modelo da Suécia. O que está acontecendo hoje em âmbito mundial é o que aconteceu na Suécia desde os anos 20. E hoje todo mundo considera a Suécia o país primoroso, maravilhoso. É o modelo sueco. Também não dá para analisarmos isso hoje. Volto a dizer, nós estamos aqui só dando pinceladas de ideias sobre a cultura da morte. Ora, a partir de 1960, sim, começamos a ver crescente legislações que aprovam que aprovam o aborto. Inglaterra, Japão, Estados Unidos, e aí depois pipocou, 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 hoje o mundo inteiro quase libera o aborto. Só alguns países ainda se resistem. O nosso é um deles. E por isso estamos no olho do furacão. No olho do furacão. se até 1960 a coisa era crescente, e um outro dado interessante é o seguinte, após a Segunda Guerra Mundial, foi feita a ONU, a Organização das Nações Unidas, exatamente para evitar que aconteça novamente o que aconteceu na Alemanha nazista. porque não nos esqueçamos uma coisa, Hitler foi democraticamente eleito. Ele não tomou o poder. E tudo o que ele estava fazendo era, entre aspas, legal. Porque estava sendo aprovado legalmente por leis alemães. Então, como se rejeitou a noção de direito natural, o mundo moderno, depois daquele escândalo, quis fazer algo que todos os países que pudessem assinar e se comprometer com algo que impossibilitasse, mesmo por via democrática, que um país fosse contra um conjunto básico de direitos. Daí surgiu a declaração universal dos direitos humanos. Para a confecção da declaração universal dos direitos humanos, se pretendeu utilizar o julgamento de Nuremberg, que foi exatamente após a Segunda Guerra Mundial, o julgamento dos nazistas. Transformar as sentenças de Nuremberg numa declaração universal dos direitos humanos. Ou seja, eles foram condenados por crimes contra a humanidade. Então, aqueles crimes não podem voltar a acontecer. Então, vamos fazer a declaração. Um dos crimes pelos quais os alemães foram condenados em Nuremberg foi o seguinte, a Polônia tinha o aborto como crime. quando os alemães anexaram a Polônia, a primeira ordem do Führer foi dizer, foi acabar com a criminalização do aborto na Polônia e que não se perseguissem mais as clínicas de aborto, etc., se liberassem. Ora, em 1948, a humanidade viu isto como um crime contra a humanidade. que incrível, porque hoje se diz que isto é um direito. Em 1948, a humanidade, o Ocidente, pelo menos, viu como um crime contra a humanidade. Daí que, na declaração, se fala direito à vida. Ora, se isto era assim até os anos 40, 50, logo depois também não dá para que a gente ir abordando tudo, mas por exemplo, a Declaração de Genebra de 1948, os médicos se comprometem a defender a vida humana desde o momento da concepção. 1948. Em 1949, a Associação Médica Mundial promulga o Código Internacional de Ética Médica, onde se diz que desde a concepção até a morte a vida deve ser protegida. Em 1959, o Tratado dos Direitos da Criança da própria ONU, olhem, da própria ONU, reconhece que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mesmo sem fazer referência explícita, porque a declaração não fala explicitamente da questão do aborto, reconhece o direito à vida do nascituro. mas depois disto, nós vemos que a partir de 1960, começou a acontecer todo o contrário. Existe um princípio filosófico que diz o seguinte, todo efeito tem uma causa. Se eu vejo fumaça, é porque tem fogo, ou já houve fogo, ou está para começar um fogo. Se eu vejo, sobretudo os pais que têm crianças em casa, chegam em casa e tem alguma coisa quebrada, não adianta a criança quebrou sozinha. Tem que ter uma causa. Tem que ter uma causa. Todo efeito tem uma causa. Se isto aconteceu e acontece até hoje vertiginosamente, é porque tem uma causa. a questão é que obviamente isto não é alardeado, mas tem. O que eu queria só apresentar aqui, de maneira sucinta, e terminarei, porque serei breve hoje, porque a outra vez eu passei demais do tempo, é mostrar uma dessas causas mais próximas. Porque nós podemos fazer um estudo e percebermos causas dos últimos cinquenta anos, dos últimos cem anos, dos últimos duzentos anos, dos últimos quinhentos anos, dos últimos mil anos, e relacioná-los ao início do cristianismo, o que o cristianismo fez, com aquele mundo pagão, e o que está acontecendo hoje. Só que, obviamente, num curto espaço de tempo, não dá para fazer isso tudo. Então nós vamos olhar nesse ponto mais recente, e vamos dar uma data, 1952. Em 1952, nos Estados Unidos, um multibilionário americano, chamado John Rockefeller III, ele era o neto do magnata do petróleo americano, o John Rockefeller I, que, no século XIX, conseguiu a façanha de reunir, pela primeira vez na história, tanta riqueza com uma pessoa só. tanto assim que os próprios Estados Unidos começaram a criar leis para, em princípio, enfraquecer uma pessoa desse tipo. Então, nos Estados Unidos, uma pessoa que é muito rica desse jeito, tem tanta dificuldade, vamos dizer assim, para transmitir a herança para os seus filhos, que eles acham mais fácil criar fundações onde o seu dinheiro vá para ali e a família administre. Fundações determinadas para filantropia, fundações que sustentam, por exemplo, universidades, hospitais, etc. Bom, a fundação Rockefeller pretendeu fazer no mundo filantropia. Graças à ação deles, por exemplo, eles acabaram com várias doenças no mundo. Graças à ação deles, a medicina do Brasil é avançada, bem avançada, e da Bolívia não. Por quê? Porque eles investiram no Brasil, no começo do século XX. Há um hospital famoso em São Paulo, acho que é o Hospital das Clínicas, que é um bem famoso no começo do século XX. Foi exatamente a fundação Rockefeller quem investiu em sua construção, etc. Eles queriam, então, acabar com a miséria, a doença no mundo. Só que chegou a Primeira Guerra Mundial e vem em torno de destroço. O que acontece? Eles começaram a pensar, não adianta querer acabar com a miséria, com a doença, se chega uma guerra e destrói tudo. Nós temos que acabar com as guerras. Então, nós temos que fazer a paz. Como? Então, eles olharam um pouco para a própria história americana. O Oeste americano era bastante caótico. até que teve um governo central. Quando houve um governo central no Oeste americano, então, as coisas deixaram de ser resolvidas no bang-bang. Pois é isso. Se queremos a paz mundial, vamos construir um governo mundial. Daí surge a ideia da Liga das Nações e logo em seguida das Nações Unidas. Bom, mas voltamos lá. Em 1952, por que que? Em 1952, João Rafael III, o neto deste magnata, com um grupo de 26 demógrafos, fundou o Conselho Populacional. Eles acabaram adotando esses demógrafos a ideia neo-malthusiana de que o mundo cresce vertiginosamente em número de pessoas e com isso faltar alimentos. Essa é a ideia central. Ou recursos, etc. Temos que diminuir a população no mundo. Porque senão isso vai atrasar. Como vamos fazer isso? Então, eles começaram a estudar. montaram escritórios do Conselho Populacional com estudos de demografia em várias partes do mundo. Por que? Toda ideologia necessita de um controle da produção das ideias. Porque se você cria vários centros desse espalhados no mundo, de estudos superiores de demografia, etc., aquilo vai influenciar os estudos universitários, os estudos de sociologia, de psicologia, de política, porque você vai estudá-los, vai citá-los. E eles cunharam então a expressão que se tornou popularíssima no mundo, sobretudo a partir dos anos 60, de explosão demográfica. Há uma explosão, um boom. Há uma explosão que nós temos que conter. Com isso, eles cunharam também, com a ajuda de médicos, o planejamento familiar. Eles criaram essa expressão. Por isso, nós não devemos utilizar esta expressão, planejamento familiar. porque isto significa sucumbir sem percebermos a ideologia deles, neomaltusiana. A Santa Sé e os altos organismos da igreja nunca utilizam planejamento familiar. Utilizam, a igreja criou uma expressão para fugir disso, de paternidade responsável. É diferente. São conceitos que aparentemente são sinônimos, mas a igreja entende diferentes. Só que, às vezes, várias conferências episcopais sem perceber, a nossa de vez em quando usa o termo planejamento familiar. Mas não é bom. Não é bom. Eles cunharam isso e utilizaram os médicos para ensinarem as mulheres a planejarem. Planejar para eles significa ter menos filhos. Em determinado momento, um desses ideólogos e demógrafos chegou a dizer, chegou a dizer, inclusive para o Rockefeller, não adianta ficar só no planejamento familiar ensinando como as mulheres podem ter os filhos que elas quiserem. E se elas quiserem ter vários filhos? Nós temos que diminuir, senão a população não vai decrescer. Então, necessitamos do aborto. Sem o aborto, não conseguiremos abaixar o crescimento demográfico no planeta. Mais tarde, sobretudo nos anos 80, uma outra fundação também, porque nesse sentido se juntaram outras fundações, Fundação Foro, Fundação MacArthur, a Fundação MacArthur tem um grande papel sobretudo no Brasil. Vou só lançar a ideia mais para frente antes de terminarmos. A Fundação Foro, sobretudo, entendeu o seguinte, não adianta querer diminuir a população do mundo simplesmente ensinando métodos contraceptivos, distribuindo preservativos e pílulas anticoncepcionais e liberando o aborto. Nós temos que fazer algo para que as pessoas não queiram ter mais filhos. Não adianta só possibilitar isto. Daí veio sobretudo o grande investimento, além de demografia, em estudos que já estavam avançados nos Estados Unidos, de psicologia comportamental. não adianta só facilitar isso. Nós temos que fazer com que as pessoas não queiram ter mais filhos. Isso é uma outra coisa também. Até os anos 60, 70, as famílias eram numerosas. De repente deixaram de sê-lo. E aí as pessoas fazem até umas piadas ridículas, aquelas dizendo assim, ah, é porque se alguém tem mais filhos, é porque não tinha televisão. É uma maneira de ironizar e ridicularizar aqueles que ainda tinham filhos numerosos. Por exemplo, um exemplo claro disso é quando Brasília foi construída. Quando Brasília foi construída, foi construído também os apartamentos para os deputados e senadores. pois bem, que isso, dez minutos? Nesses apartamentos eram apartamentos de cinco, seis quartos. Por que? Era o normal de que qualquer deputado e senador tivesse número de filhos. Era normal. hoje ninguém mais usa. Acho que o último que quis usá-lo foi o Clodovil quando virou deputado e ele quis, fez todo um, porque é claro, fez um marketing utilizando aquilo, chamando a atenção, etc. Decorou com todas as suas coisas, etc. Hoje ninguém usa mais, eu nem sei como é usado. Primeiro que não moro mesmo em Brasília. E segundo, que ninguém tem uma família numerosa mais desse tamanho. O que aconteceu? Algo terá acontecido. Aí aparece um outro dado também que não dá para aprofundar aqui. Um epidemiologista americano chamado Dr. Ravenruth foi contratado pelo Rockefeller, pelo Conselho Populacional. Ele tinha controlado várias epidemias em várias cidades americanas, inclusive com um método de colocar certo remédio na água, etc. Na caixa d'água municipal, ele foi contratado para quê? Em outras palavras, isso mesmo. Existe uma epidemia mundial. Esta epidemia é a explosão demográfica. Nós estamos lhe contratando para que você crie um método para diminuir esta epidemia. E ele chegou, pensou, idealizou e conseguiu algo. em 1973, na Universidade Hopkins dos Estados Unidos, ele ofereceu um curso todo financiado, pago a catedráticos de medicina da América Latina e Ásia, sobretudo a Índia, com tudo pago. Viagem, estadia, material, etc. No qual, nesse seminário, eles foram quase que adoutrinados sobre o problema da explosão demográfica e foram ensinados, incentivados ao retornar a seus países, naquela época se chamavam os países de terceiro mundo, de introduzir a esterilização das mulheres. Daí que, a partir dos anos 70, a maior parte das mulheres latino-americanas fizeram laqueadura. Eram os catedráticos que vieram e passaram a ensinar isso aos seus estudantes e começaram a ensinar, e começaram a incentivar. Anos 70, 80, é o que nós estamos vendo. Ou seja, lembre-se sempre, todo efeito tem uma causa. Este Dr. Ravenrude, ele chegou, ele fez vários cálculos, conseguiu influenciar, através de seu irmão, que era amigo de um alto membro do Partido Comunista Chinês, a implantar o seu método na China comunista. Então, eles fizeram o cálculo, porque o cálculo, eu vou terminando já, já sei que o tempo já estava passando, o cálculo era o seguinte, se previa que no ano 2000 se atingisse o número de 7 bilhões de habitantes no planeta. Por quê? Porque o primeiro bilhão de seres humanos mais ou menos tardou até o século XIX. Do século XIX a 1930, o segundo bilhão. De 1930 a 1960, o terceiro bilhão. A projeção era que houvesse 7 bilhões de seres humanos nesta perspectiva no ano 2000. Mas no ano 2000, nós chegamos a 6 bilhões de habitantes. E o Dr. Ravenhill deu uma entrevista, porque ele não queria, ele já estava meio idoso, nem sei se já morreu, ele não queria morrer sem que o mundo soubesse que ele evitou o nascimento de 1 bilhão de pessoas na Terra. Porque a projeção era essa e tal. E assim vai. Bom, essa é a cultura da morte. A questão do aborto provocado, o suicídio assistido, porque onde o aborto entra e a taxa de natalidade começa a baixar, a sociedade começa a envelhecer. É o que acontece com a Europa e já começa a acontecer no Brasil. Estamos num limiar. Daqui a 30, 40 anos, se continuarmos nesse ritmo, envelheceremos. O que acontece com uma sociedade velha, ou seja, que tenha mais idosos do que jovens e crianças, precisamos também facilitar a sua eliminação. A eutanásia tem que entrar rápido. Uma vez conseguido o aborto, a eutanásia tem que entrar imediatamente. Tanto é assim que, já comentamos aqui acho que na outra vez, na Suíça, existe um hotel, entre aspas, Solidariedade. Um padre que trabalha em São Paulo levou um susto tremendo e terrível quando foi visitar sua família e sua irmã lhe deu um convite para uma festa nesse hotel. Esse hotel tem uma peculiaridade. Você contrata, você diz tudo o que você quer de comida, de convidados, de festa, de como você quer, etc, etc. Eles montam tudo. depois de ter desfrutado o dia inteiro nisso e na hora X, diante de toda sua família e amigos, você recebe uma injeção e morre. Eutanásia. E a propaganda é viva bem o seu último dia de vida. Ninguém nasceu para sofrer. Então, junto a isso entra a desintegração da família com sexo livre, divórcio, uniões de fato matrimônio homossexual. Agora, na Holanda, por exemplo, há um caso de cinco que querem legalmente se considerar uma família. São dois, são duas duplas homossexuais e um que fica com ambos, são duas mulheres e três homens. e um dos homens que é gay teve relações com a Aléssia por ter um filho. Então, legalmente, esses dois, entre aspas, casais homossexuais são pais da criança. Eles querem forçar uma destruição, uma redefinição de família. Com isso, a pornografia livre, o sexo livre, a ideologia de gênero, que no fundo é a educação sexual liberal nas crianças, no fundo é a tomada da educação para que, através da escola, dominada por essa ideologia da cultura da morte, retire dos pais o direito à educação dos filhos segundo seus princípios e valores. Tanto é assim que podem procurar isso, é fácil encontrar naquele site biopolitica.com.br notícias sobre isto. Um pai na Alemanha que ficou preso durante 40 dias porque não deixou sua filha assistir a aula de educação sexual na escola. e se ele persistisse nisso o Estado simplesmente iria retirar-lhes o pátrio poder. Esta é a cultura da morte. Ou seja, então não dá para avançar mais, ficamos só lançando essas ideias. Existe uma cultura de morte que linca o aborto provocado, o suicídio assistido, a desintegração da família, o pansexualismo, a educação sexual liberal das crianças, etc. Que é redefinir a sociedade, reconstruir o mundo segundo novos parâmetros. Mas ao lado disto nós temos o Evangelho, nós temos o Cristo, nós temos a verdade, nós temos Deus, nós temos a promessa do Senhor que a igreja construída sobre a rocha as portas do inferno não prevalecerão. Nós vimos o que os primeiros cristãos fizeram. Eles se encontraram com um mundo pagão poderosíssimo que levou os cristãos ao martírio, há milhares. Um mundo muito similar ao nosso. O nosso é pior porque o nosso é apóstata. Eles não conheciam o Evangelho, o nosso mundo conheceu o Evangelho e está rejeitando. Mas o Espírito Santo é o mesmo. o Evangelho é o mesmo. Não precisamos assumir esse espírito derrotista. Veremos surgir se trabalharmos, se rezarmos, se confiarmos. Um exemplo disso está que, pela primeira vez, a cultura da morte encontrou, e ninguém sabe explicar o porquê, uma resistência e foi aqui no Brasil com a questão da ideologia de gênero. Eles estão furibundos, furibundos. Por isso, o Brasil se tornou o balão de ensaio. É aqui que tudo avança ou tudo cai. A partir de agora, a ONU, esses organismos internacionais estão de olho no Brasil. E aqui está a pedra de toque deles. Por isso, se nós começamos a entender esses pontos, lermos, por exemplo, esse documento do Papa João Paulo II, Evangelium Vitae, a Pastoral Familiar está aqui, seria até interessante que uma missão da Pastoral Familiar é ressuscitar esse documento, trazê-lo de volta às formações dentro da Pastoral, que as paróquias conheçam, que os paroquianos conheçam, que os jovens conheçam. Existe um outro documento chamado Sexualidade Humana, Sentido e Significado. Também da época do Papa João Paulo II, do Pontifício, Conselho para a Família, onde se indicava princípios para as famílias educarem bem seus filhos nesses temas. Então, queridos irmãos, é isso. Existe uma cultura de morte que vem do inferno, do demônio, da mentira, dos interesses econômicos, etc. Mas existe o Evangelho da vida. Existe o Cristo Nosso Senhor, que do mundo pagão criou uma civilização cristã. deste mundo apóstata é possível também e será verdade ele fazer brotar uma nova civilização. O Papa João Paulo II, o Papa Paulo VI, chamou de civilização do amor. Mas por que não chamá-la a cidade católica, como diria São Pio X, a civilização cristã, a cidade católica? Ela renascerá das ruínas desse mundo se nós rezarmos, se nós trabalharmos, se nós confiarmos. E estamos aqui ao lado de Nossa Senhora amanhã e termino já, já sei que... Amanhã é dia de Nossa Senhora do Rosário. O primeiro nome, a primeira invocação dada pelo Papa São Pio V para esta festa do dia 7 de outubro foi Nossa Senhora das Vitórias. A vitória de Lepanto contra a invasão maometana na Europa. Se a Europa tivesse sido invadida pelos maometanos em 1570, a evangelização da América não existiria. A América seria maometana. Deus barrou o avanço das naus islâmicas por intervenção do céu, por intervenção do rosário. O Papa São Pio V pediu que a cristandade inteira rezasse o rosário por aquela intenção. Por isso, ele teve uma visão quando em Roma rezava o terço, viu que as tropas cristãs tinham vencido e mandou as campanas de toda Roma tocarem. Nós vencemos. Então, ele criou a festa de Nossa Senhora das Vitórias e colocou na ladainha uma invocação. Auxilium Christianorum Ora Pro Nobis. Auxilio dos cristãos rogai por nós. Depois, esta festa de Nossa Senhora das Vitórias se transformou na festa do rosário. E depois, o Papa João XXIII transformou esta festa do rosário na festa de Nossa Senhora do rosário. Então, amanhã diz Nossa Senhora do rosário. A arma está aí. Oração, trabalho, evangelização profunda de nosso mundo neopagão e apóstata e confiança porque, por fim, o Imaculado Coração de Maria triunfará. É isso. Desculpa já ter passado o tempo. Obrigado.